Eles continuam agindo livremente, invadem a pista com armas nas mãos e levam o que vem pela frente. Por duas vezes, este aposentado diz ter sido alvo dos piratas do asfalto na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. O último ataque foi há apenas dois meses. Eu ia passando de carro, pularam na minha frente. Eles surgem do nada. Eu sigo atrás das árvores e de repente eles chegam e entram na frente do carro com arma. Eu joguei em cima duas vezes, se pega. No último domingo, moradores flagraram mais um arrastão da janela de casa com o celular. Foi neste o semáforo do trecho urbano da Via Chieta. As imagens já se espalharam pelas redes sociais. Uma forma de alertar quem vive ou passa por ali constantemente de que este é um novo ponto usado pelos ladrões para roubar. Quem mora ou trabalha aqui na região diz que os piratas do asfalto atacam em diferentes pontos aqui do trecho urbano da Via Chieta. E um dos locais mais críticos está logo depois daquela curva. É a chegada à rua das Juntas Provisórias. É muito assalto. Você nunca percebe quando vai ser assaltado. Quando você menos espera, não vai ser assaltado. Estes flagrantes foram mostrados recentemente no Brasil Urgente, bem no cruzamento da rua das Juntas Provisórias com a Anchieta, sentido ABC, ao lado da comunidade de Heliópolis. Com o dia ainda claro e debaixo de chuva, o bandido ataca, bem na curva. Armado, ele aborda o motorista que para na hora, rouba os pertences e foge. Gritava, passa, passa, abre, abre, né? E eu abri o vidro e ainda abri a porta também. E aí ele abriu a porta e pegou minha carteira, o celular, pegou tudo que ele podia levar. Eu não estava nem com o relógio e nem enfiou a mão no meu pescoço, tentando imaginar que eu tinha uma correntinha, qualquer coisa de ouro, mas não ando com nada disso, entendeu? A cena se repete no mesmo lugar quase todos os dias. A gente mora em São Paulo, é uma cidade excelente para a gente poder trabalhar e ao mesmo tempo tem essa conviver com uma situação dessa que a gente tem que ficar torcendo para que esse tipo de coisa não aconteça. E a gente vive com isso cotidianeamente. E aí E aí